Bom dia minha gente, tudo bem? Mulher, vou preparar aqui ó, uma torta de liquidificador muito fácil, super top, bem gostosa e aí eu vou gravar pra tu como é que eu faço do lado daqui, viu? Então bora lá começar Já separei praticamente tudo que eu vou precisar e eu vou te ensinar bem direitinho como que eu faço a minha do lado daqui, viu? Lembrando que você pode alterar tudo, tá gente? Essa torta pra mim não tem regra Você pode colocar o recheio que quiser, a verdurinha que quiser, enfim, fica aí à vontade Só vou realmente compartilhar com você como eu faço do jeitinho daqui, então bora lá Aqui na minha assadeira, na frigideira, enfim, vou colocar um pouquinho de azeite Um pouquinho, um focão, mas também pode ser margarina ou pode ser óleo, tá bom? Eu vou refogar algumas coisinhas aqui, bora lá Vou começar colocando dois dentes de alho, tá bom? Aqui tem um grande e um pequenininho Então vamos começar refogando esse alho aqui Vou adicionar também meia cebola picada Dá uma refogadinha Em seguida, eu vou colocar um tomate, tá bom? Um tomate médio tem aqui Vai dar agora aquela molhadinha Prontinho, minha gente, bem refogadinho Agora eu vou adicionar um gomo de linguiça calabresa, tá bom? Ó, tá aqui dentro Vou colocar aqui Vamos agora ao tempero Aqui eu vou colocar um pouquinho de orégano Gosto muito de orégano Praticamente tudo que eu faço é colocar orégano, viu? Se eu fritar um ovo, coloco um oréganozinho Porque eu acho muito gostoso o sabor Vou colocar um pouquinho de tempero Ou cuminho, como você queira chamar do lado daí, tá? Bem pouquinho Vou colocar também um pouquinho de colorau Só pra dar uma corzinha, sabe? Pra ficar vermelhinho Eu gosto desse aspecto vermelhinho Vou colocar aqui bem espalhadinho Meninas, coloquei mais um pouquinho de azeite, tá bom? Depois que eu coloquei os tempeiros Agora eu vou deixar, ó Fritar aqui um pouquinho E quando tiver no ponto bom pra mim Eu venho e desligo Lembrando que você pode fazer de outro jeito Você pode primeiro assar a calabresa E depois colocar a verdurinha Enfim, fica a seu gosto, tá? Eu gosto de fazer dessa forma Porque eu acho que a calabresa vai Pegando mais o sabor, sabe? Do alho, da cebola, do tomate também Por isso que eu faço assim Mas você também pode fazer de outro jeito Tá certo? Praticamente é isso, minha gente Aqui, vou esperar fritar um pouquinho Quando tiver no ponto, eu tiro Agora eu vou adicionar meia latinha de milho verde Dá uma misturadinha aqui E agora eu vou dar o pulo do gato Meninas, eu gosto muito de fazer um recheio mais cremosinho, sabe? E aí eu vou colocar aproximadamente meia caixinha de creme de leite Na verdade eu vou colocando e vou olhando, entendeu? Quando eu vejo que tá bom, aí eu paro Aí eu vou colocar aqui, ó, o creme de leite É mais ou menos metade da caixinha, tá? Fica uma delícia, minha gente Delícia mesmo Deixei essa minha linguiça calabresa fritar bem, tá? Não ao ponto de ficar torrada pra ficar dura Mas bem assadinha, sabe? Mas ela continua uma molinha Eu gosto dessa forma Dá uma misturada aqui Ó, vou colocar mais um pouquinho de creme de leite Eu quero que fique mais cremosinho Coloquei mais um pouquinho Pronto, esse aqui é o ponto que eu gosto Agora chegou a parte mais fácil, tá? Que é fazer a massa Bora lá Tu vai precisar de 3 ovos Tem aqui 3 ovos Vai precisar também de 1 xícara de chá de óleo Ó, coloquei o meu dentro dessa medida aqui Que é 1 xícara 240 ml, né? Pronto, 1 xícara de óleo Você vai colocar também 1 colher de sopa de queijo ralado Tá? Vou colocar 1 pitadinha de sal Depois eu provo a massa Se tiver precisando mais Depois eu coloco Mas a princípio, ó 1 pitadinha de sal Tá? E agora eu vou colocar 2 xícaras de chá De farinha de trigo, tá? Essa minha farinha de trigo aqui Já tem fermento Então eu não vou colocar Fermento por fora Vou adicionar também, meninas 1 xícara de chá de leite, tá bom? Prontinho Agora vamos tampar E misturar tudo isso Bater por 1 minutinho, tá bom? Prontinho, minha gente Massa tá pronta, tá aqui dentro Já peguei a minha marinete Eu vou fazer aqui dentro E bora lá Não precisa untar, né? Porque na massa já tem óleo Então não precisa, tá? Eu sei que as meninas fazem assim Primeiro eu coloco uma camada Boto o recheio, né? E levo ao forno Minha gente, eu não faço assim não, viu? Eu despejo aqui, ó A massa Despejo toda a massa E depois coloco o recheio Por cima Porque como o recheio é pesado Ele vai pesar Então ele automaticamente desce, sabe? Então eu faço assim Mas se você quiser fazer daquela forma tradicional, né? Bota um pouquinho Bota o recheio e bota a massa por cima Não tem problema Vai dar a mesma coisa, tá bom? Eu prefiro fazer assim Aqui tá o nosso recheio Minha gente, esse recheio é maravilhoso Pra fazer até uma macarronada, sabe? Com esse recheio aqui Fica uma delícia Muito gostoso mesmo Vou colocar aqui dentro Vou usar essa colher aqui mesmo, né? Porque tá suja só da massa Ó Aí eu vou distribuindo, sabe? Colocando aqui Vou dar uma espalhadinha Vou colocar só mais um pouquinho de queijo ralado Aqui por cima, tá? É bem opcional Eu gosto de colocar mais um pouquinho por cima Provei o sal da massa Já pra mim já tava ótimo, viu? Mas se por acaso você for fazer desse mesmo jeitinho Tu prova o sal Porque você pode achar em soço, sabe? Aí você sempre dá uma provadinha Bora lá Prontinho Agora, minha gente, é só levar ao forno, tá? Eu vou levar ao forno médio Por 45 minutos aproximadamente Assim que estiver prontinha Eu venho aqui e mostro pra vocês Então, bora pro forno Ai, ai, ai Tá um cheiro maravilhoso Minha gente, com certeza Ficou uma delícia Sabe aquela receitinha que não tem como você errar? Pronto É essa torta aqui Minha gente, é muito fácil Fica uma delícia Deixa eu provar esse pedacinho aqui Tá um cheiro, sério Muito, muito bom Hummm Amiga Ficou uma delícia Hummm Amiga, sério Se tu nunca fez, tu faz As amigas que já fizeram essa torta aqui Sabe o que eu tô falando Fica muito, muito gostosa A massa fica muito macia Minha gente, que delícia, viu? Muito boa mesmo E é isso, minha gente É comendo, né? Que eu vou encerrando esse vídeo pra vocês, viu? Minha gente, ficou muito boa Não consigo parar de comer, entendeu? Ficou muito gostosa Isso aqui pode ir acompanhado com arrozinho branco Com a salada nossa Ótimo, né? Com almoço assim, simples e gostoso Enfim, eu amei ter reproduzido essa receita com vocês E é isso, minha gente Vou ficando por aqui Um beijo muito grande pra tu E até o próximo vídeo, viu? Tchau!